O que diz a carta do Biden? Coloca aqui para a gente, Bruno. Meus compatriotas americanos, nos últimos três anos e meio fizemos grandes progresso como nação. Porra nenhuma. Hoje a América tem a economia mais forte do mundo, fizemos investimentos históricos, aprovamos, não sei o quê. Aí ele lê aqui alguns supostos feitos do governo dele e fala assim, a América nunca teve melhor posicionada para liderar do que está hoje. Sei que nada disso poderia ser feito sem vocês, o povo americano. Juntos superamos a pandemia, bababá, pior crise econômica, proteger... Aí entra essa frase básica. Protegemos e preservamos nossa democracia. O cara escreve isso enquanto está sofrendo um golpe. E revitalizamos e fortalecemos nossa aliança ao redor do mundo. É, a América absolutamente isolada. Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. Embora tenha sido a minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido. Presta atenção nisso. Não é do melhor interesse do país. É do melhor interesse do meu partido e do país. Que eu me afaste e me concentre unicamente em cumprir os meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato. Onde ele está deixando claro que ele vai continuar como presidente. Assina Joe Biden. Quer dizer... A gente acha que foi o Joe Biden. Porque a carta não tem... Deixa a carta na tela aí pra gente, Bruno. A carta não tem o selo presidencial. Essa carta aqui não tem o selo presidencial. Ok. Ele pode alegar que não estava agindo como presidente. Que era uma carta pessoal. Ele estava agindo como candidato. Ok. Eu aceitei essa explicação. Mas fica mais complicado quando a gente verifica, como diz o Washington Post, que essa assinatura aqui foi colada digitalmente na carta. Ok. Eu também, quando faço algo no computador hoje em dia, colo a minha assinatura. Mas quando os especialistas da internet começam a analisar essa assinatura que vocês estão vendo aqui, elas veem que ela não tem nada a ver com as outras assinaturas do Biden. Reparem vocês aqui. Elas não tem nada a ver com as outras assinaturas do Biden. Primeiro, esse negócio desse grife embaixo e tal. E eu vou confessar pra vocês que eu estou mostrando isso pra vocês, mas eu não sou especialista em assinatura. Eu não sou desse cara da internet que é especialista em tudo. Eu não sou especialista em assinatura. Mas se vocês mesmos olharem, a gente consegue... Deixa eu botar uma imagem aqui onde eu fique um pouco maior, Bruno. Deixa eu tomar a liberdade. Aí eu fico com duas câmeras. Olha que bonito. Mas, desculpa, Bruno, desculhamei aqui. Mas é só pra botar pro pessoal aqui na tela, pra eles verem que são assinaturas nitidamente diferentes. Há um padrão nas assinaturas dele. Em todos os... Essas são assinaturas em ordens executivas recentes. E essa assinatura colada não parece a assinatura dele. E, assim, dá pra ser justo dizer que ele tá a gagar. Então, as assinaturas dele estão ficando diferentes e tal. Mas essas assinaturas são, repito, essa assinatura dele é colada e as assinaturas do qual estão sendo comparadas são todas de ordem executiva recente. E aí a gente junta isso, porque a gente não é retardado, então a gente junta isso com o fato que os assessores da Casa Branca foram surpreendidos com a renúncia. Ora, pessoas que trabalhavam dentro da Casa Branca juravam de pé junto pra algumas fontes, eu conversei com algumas delas, que o Biden não ia sair, que tava tendo um movimento pra derrubá-lo, mas ele ia ficar, porque ele tinha a nomeação garantida. E isso é que é curioso. O Biden dizia pra todo mundo que tava dentro, o filho dizia que tinha um complô contra ele, mas ele tinha a nomeação garantida. Então vem essa carta, os caras da Casa Branca sendo surpreendidos, e o Biden limpa todos os compromissos da agenda e começa a transferir responsabilidades, funções do presidente, inclusive ajuda financeira da Ucrânia, pra assessores, secretários, etc, etc, e desaparece. Ninguém viu o Biden, diz que teve Covid, e desapareceu. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra pro meu grupo de WhatsApp, eu uso sempre, o link pra tudo isso tá aí na descrição. Teve um, inclusive o irmão do Biden, falou ali que ia passar os últimos momentos com o irmão, uma coisa muito esquisita. É claro que com todo esse festival de maluquice, de coisas mal explicadas, a internet está especulando que o Biden já morreu ou tá terminalmente doente. Que o Biden não quis sair, e aí o establishment foi lá e, como faz o Xandão, matou o velho. O Charlie Kirk, um cara que, inclusive, já foi entrevistado por ele, fiz evento aqui com ele na Flórida, com o Bolsonaro, um cara muito conhecido, Turning Point USA, também tem o Charlie Kirk Show, um dos grandes caras da direita americana, ele citou, e o Tucker Carlson reproduziu, relatos não confirmados, de que o Biden estava sendo evacuado, estava medicamente evacuado, que o espaço aéreo onde ele estava tinha sido fechado, dele sendo transferido para um hospital, e por aí vai, e nada disso foi confirmado. Eu digo sempre, para vocês, que eu sou o último a acreditar nessas coisas. Eu acho que o mais provável, como diz a matéria do Pulse, que eu li aqui, traduzido no site do Paulo Figueiredo Show, eu acho que o mais provável é que o Biden esteja puto da vida, porque foi, sofreu uma facada, não literal como a do Bolsonaro, mas uma facada nas costas, está deprimido, com o golpe, com a traição que tomou dentro do partido. se tornou recluso, eu acho que isso seria o mais provável da gente imaginar. Eu cresci numa casa onde eu lembro das histórias do meu avô sendo traído como presidente, pelas pessoas no entorno, pelo partido, etc. O Sarney era uma traição muito grande para ele, ou ser traído pelo Sarney, coisa mais comum, mas foi uma traição muito grande, mas marcou muito ele. Eu lembro desse sentimento, essa vontade de reclusão e tal. Eu já vi outras traições na política, o próprio presidente Bolsonaro já viu algumas traições, a pessoa fica mais reclusa. Mas se for isso, tem um jeito muito fácil de resolver isso. O Biden poderia, simplesmente, aparecer em público. Acabou o problema. Se o Biden aparece em público, está resolvido. O dilema, ninguém mais fica na dúvida. Ah, está ali, o Joe Biden está ali. Ah, onde é que está o Joe Biden? Está morreu? Não, apareceu aqui. Está na Casa Branca, dando uma coletiva. Em vez disso, o que o Biden faz? Ele continua desaparecido. E aí você tem um evento de anúncio da candidatura da Kamala Harris, como candidata no seu lugar, no lugar do Biden, e a gente vai falar da Kamala Harris daqui a pouco. E o Joe Biden resolve aparecer para apoiar a Kamala Harris. não. O Joe Biden resolve fazer uma ligação telefônica de apoio à candidatura da Kamala Harris. Então, pera. O presidente, que não pode aparecer no Skype, ou qualquer coisa do tipo, eu faço WhatsApp com as minhas filhas, de vídeo, o presidente não pode aparecer? logo ele, que fez uma campanha inteira em 2020 do porão dele, onde ele estaria agora, supostamente, o mesmo porão que ele estaria agora se recuperando da Covid dele, tem todo um estúdio no porão dele. Ele é o presidente dos Estados Unidos. em 2024, esse cara, no meio desses boatos, resolve fazer uma ligação telefônica por voz. É sério? É assim que ele acaba com os boatos e a especulação da morte dele? Um momento sem precedentes da história? O cara sofreu um golpe, o cara fez uma coisa que nunca aconteceu na história, o cara está desaparecido, e aí, para piorar, ele anuncia o apoio à Câmara reza uma ligação telefônica depois dessa carta esquisita? É óbvio que, hoje em dia, todo mundo suspeitou. Todo mundo suspeitou que era uma voz clonada por inteligência artificial. E se você não tem noção ainda, tem muita gente que me acompanha aí que são as cheias do WhatsApp, a galera mais velha que não está tão familiarizada com a tecnologia, deixa eu falar uma coisa para vocês. hoje é indistinguível uma voz criada por inteligência artificial de uma voz real. Absolutamente indistinguível. É uma tecnologia que está... A de vídeo ainda não chegou lá. E talvez por isso ele não tenha aparecido no vídeo. Mas a de voz não dá para ver qual é a diferença. Um cara chamado Matthew Sabia, que eu não conhecia, publicou hoje esse vídeo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Essa é a voz do Biden na convenção, na convenção, no evento. Essa é a voz do Biden no evento que ele ligou para a Cama Harris. Gravado. Esse cara vai no site desse... Eleven Labs Eleven Labs é um site que faz isso, é uma ferramenta de inteligência artificial. Está fazendo o upload. Pegou o áudio do Biden. A gente espera que seja, a gente não tem certeza, porque é vídeo da internet. E aí diz aqui, 98% de probabilidade que esse áudio foi gerado pelo Eleven Labs. 98% de que isso é um áudio gerado por inteligência artificial. 98%. De novo, eu não sou especialista em inteligência artificial também. Eu digo para você que está em casa que hoje em dia é indistinguível. Eu falo para isso para as pessoas mais vezes. Cuidado. Tem gente aqui no chat inclusive dizendo que já caiu em golpe. Gente que pode dizer com a minha voz. Tem umas pessoas que anunciam que investimento em bitcoin, sei lá, criptomoeda. Eu não faço nada disso e tudo isso é falso. É golpe. Cuidado. A voz hoje não significa mais nada. E diz o Matthew Seidia nesse vídeo que eu não tenho certeza se é real ou não porque eu não sei se o arquivo que ele subiu de fato foi o arquivo da voz do Joe Biden. Eu não sei fazer essa análise mas o pessoal na internet está dizendo que é real. Pode não ser nada mas é mais esquisito. E eu digo volto a dizer eu sou sempre o último a acreditar nessas teorias da conspiração mas todas elas acontecem justamente pela falta de transparência com o público sobre o que realmente está acontecendo. Volto a dizer um caso sem precedentes deveria ter sido tratado com uma enorme transparência na semana seguinte de uma tentativa de assassinato que a gente tem novidade vamos falar sobre isso hoje também esquisitíssima o sujeito desaparece eu me lembro dos boatos não sei se vocês lembram os boatos que o Lula tinha morrido e ele era um sósia ali depois da vitória do Lula ele tinha morrido e era um sósia e nada teve uma época ali depois na transição que ele desapareceu teve uma viagem com a Jange e depois ele desapareceu e eu falava e aí começam os boatos na internet o Lula morreu o Lula morreu o Lula morreu desapareceu eu falava pô Lula acaba com esses boatos porque estão grandes eu estava nos pingos nos índios ainda na época falei isso nos pingos nos índios só aparecer porque de fato a internet tem muita gente maluca o problema é que os malucos às vezes acertam e mais os malucos tem acertado demais com enorme frequência porque a gente vive em tempos malucos até há pouco tempo a ideia de que o Biden era gagá era a teoria da conspiração está aí e várias várias porque tudo isso acontece com instituições que tem cada vez menos credibilidade essas pessoas mentiram pra gente pra mim pra você por anos anos e anos dessas pessoas mentindo e as pessoas não acreditam em mais nada as pessoas preferem acreditar no Twitter eu já cheguei no grau onde eu por natureza sou uma pessoa cética a teorias da conspiração mas eu já mantenho hoje a mente bem mais aberta não cheguei no nível Alan dos Santos ou Monarque ainda mas eu estou sempre prestando atenção e toda vez que as pessoas escondem a gente vai falar daqui a pouco sobre o negócio do assassinato do Trump e a audiência da diretora de serviço secreto no congresso e a renúncia dela mas toda vez que eu vejo alguém escondendo alguma coisa como por exemplo as pessoas que não querem voto impresso as pessoas que não querem auditoria que não deixam os militares acessarem as urnas toda vez que eu vejo esse tipo de coisa eu falo assim por que essas pessoas não querem transparência o que está acontecendo dentro da Casa Branca e do Partido Democrático e mais por que o Biden renunciou a reeleição Ora, se ele está mentalmente inapto a disputar as eleições como ele vai ficar mais cinco meses na presidência dos Estados Unidos é uma pergunta que tem que ser feita a gente vai falar sobre a Kamala Harris mas Kamala Harris era vice-presidente por que o Biden desistiu por que o Biden foi tirado se ele foi tirado porque ele não está bem a Kamala Harris é quem mais sabia disso é a vice-presidente dele